Meu irmão, faz muito tempo faz que eu não te canto uma canção Que eu não te conto uma aventura, um sonho, uma ilusão Que eu não me sento calmamente junto com você O tempo passa, meu irmão Comigo os dias normalmente cumprem sua função Entre sinuca, futebol, amor e um violão Mas quando o tempo escurece, vem os temporais E nem blasfêmias, crenças, preces não ajudam mais E a gente perde a paz Aí eu lembro de você E essa lembrança me agiganta Me faz vencer a dor E quando o caio me levanta Me faz conter o tempo E põe o mundo inteiro em minhas mãos Você é meu grande herói Mais poderoso que o inimigo Você é constante amigo Meu distante companheiro Você que o tempo inteiro Não tem medo do perigo Mas quando o tempo escurece, vem os temporais E nem blasfêmias, crenças, preces não ajudam mais E a gente perde a paz E a gente perde a paz Aí eu lembro de você E essa lembrança me agiganta Me faz vencer a dor E quando o caio me levanta Me faz conter o tempo E põe o mundo inteiro em minhas mãos Você é meu grande herói Você é meu grande herói Mais poderoso que o inimigo Você é constante amigo Meu distante companheiro Você que o tempo inteiro Não tem medo do perigo Não Meu irmão Meu irmão Meu irmão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL